Já no sábado pela manhã foi registrado um acidente também em trecho da BR-116 em Caratinga na reta do posto de pesagem de balança do DENIT. A colisão envolveu dois veículos. A colisão envolveu dois veículos, este berlingo da Citroën, placas do Rio de Janeiro, e este palio da Fiat, placas de Caratinga. O motorista Manuel Rodrigues de Lima, morador do distrito de Santa Luzia, contou ao jornalismo do Supercanal que seguia na rodovia sentido a Caratinga na manhã de sábado, quando se deparou com outro veículo, palio, cruzando a rodovia. A colisão aconteceu próximo à garagem da empresa Rio Doce e do posto de pesagem do DENIT na BR-116 em Caratinga. Eu vi aqui na rodovia, no sentido Caratinga, de Santa Rita de Minas para Caratinga, e de repente o rapaz entrou na minha frente, eu ainda freiei, tentei corrigir, mas não deu. Ele foi muito rápido, ele continuou na minha direção. A única coisa que eu pude fazer foi evitar a batida frontal, de frente. Bati na lateral, assim, da porta dele, saiu do meio do carro dele, na minha posição do bico do carro do lado direito. E, felizmente, só pequeno aluxação aqui no braço mesmo. Manuel estava no veículo com outros dois passageiros. Uma das caronas decidiu procurar atendimento médico após se queixar de dores em um dos braços. Rapaz, o negócio, a gente fica meio, sabe, é muito, muito, muito difícil, assim, porque é muito rápido, não tem tempo para nada, questão de zero segundos praticamente. Então, por mais que a gente tenha atenção, aparece coisa assim, é inexplicável o que ele fez. Eu não sei se ele dormiu, não sei se ele não me viu. Eu sei que ele entrou de repente na minha frente. Não deu tempo de fazer absolutamente nada, a não ser o que eu fiz. Mas, tinha mais dois passageiros comigo. Aí, a menina ainda teve um aluxação, parece, né, ela estava sentindo o braço e foi ser atendida no plantão. Pegou uma carona aí, foi. No outro veículo estavam um motorista e uma passageira. Eles não se feriram. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e irá apurar as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e irá apurar as causas do acidente.